Jesus está indo na direção de Jerusalém. Enquanto ensinar o povo, alguns fariseus querem apenas pulo à prova. Apenas querem desmoralizar diante de todos. Alguns ainda agem da mesma forma que faziam os fariseus. Não escutam a palavra de Deus, mas procuram sentir-se dono do pensamento do autismo e colocar armadilhas para quem verdadeiramente é sério da palavra, como sempre vão existir inimigo do bem. Cabe ao discípulo de hoje, como fizeram de ontem, preparar-se bem se é uma pessoa realmente de oração, está atenta à escuta da palavra de Deus, ser verdadeiramente amigo ou amiga do Senhor em tudo, a fim de conceder os interessados uma sempre mais profunda resposta da verdade. Alguns fariseus apresentam a Jesus casa de vós, permitido por Moisés. Esse interesse manifesta um já intimamente aceito desejo de separação. Jesus dá uma resposta, mostrando a eles que a questão não está no que fez Moisés, mas no próprio povo, por causa da dureza do coração, incapaz de abrir-se totalmente a Deus. Como o novo Moisés, Jesus revela a verdade do matrimônio, de acordo com o pensamento inicial de Deus. Homem e mulher foram unidos por Deus, por isso não cabe ao homem separá-los. O matrimônio está dentro dos planos de Deus, é um projeto do autismo. Ninguém deve pensar no matrimônio em vista de sua própria satisfação, pois dessa forma encontraria um projeto que lhe é superior. Duas coisas que são importantes aqui. A unidade estabelecida por Deus, mesmo tendo como fundamento o amor e a questão do prazer. A realidade matrimonial, partindo da vontade de Deus, fundamenta exclusivamente no amor. Por isso mesmo, necessariamente, desse verdadeiro e aberto à vontade de Deus. Ou seja, o amor de verdade, a fé deve ser a base e o horizonte de todo relacionamento matrimonial. Somente a partir daí a ciência do matrimônio como fidelidade, imunidade e fecundade pode ser vivida dignamente. O grande problema que se estabelece no universo matrimonial é a incapacidade de superação do próprio egoísmo e da falta de fé de muitos. A vida matrimonial torna-se muitas vezes um peso terreiro, porque muitos querem somente realizar sua vida prazerosa, fazendo do outro um objeto de prazer contínuo ainda escravizando. como se fosse impulo, objeto de prazer ou desdemando do antigo pessoal. Aí some-se a questão da falta de fé, da incapacidade de renunciar a si mesmo, chegando no mistério do amor de Deus, que se esvazia para o bem do outro. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.